Na luz especial, eles ficam fluorescentes. Os escorpiões amarelos, venenosos, se destacam. A vistoria começa nos bueiros. Essa lanterna com luz ultravioleta pode ser uma grande aliada para os pesquisadores. Assim, é mais fácil localizar a espécie em ambientes escuros, onde geralmente eles se escondem. Isso é enorme, hein? Essa luz em contato com a carapaça, com o exoesqueleto do escorpião, ele atinge uma tonalidade esverdeada, uma fluorescência. Então, com isso, fica mais fácil a visualização e a captura do escorpião. Seu Armando é o veterinário da Gerência de Controle de Animais Sinantrópicos, da Prefeitura de Goiânia. E saiu a caça desses bichos peçonhentos no entorno do Museu Antropológico da Universidade de Goiás. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa que começou há duas semanas para testar a eficácia da luz ultravioleta na captura desses bichos. A equipe da Diretoria de Controle de Zoonoses também analisa se as fases da lua interferem ou não no aparecimento de escorpiões durante a noite. E como nós podemos ver agora, eles agarraram de abrir mais um bueiro e encontraram diversos escorpiões. Todos reluzem com essa luz e realmente, então, tem uma eficácia esse trabalho. Está vendo tanto? Semana passada, na fase da lua cheia, foram capturados 12 animais. Dessa vez, há menos claridade. Fase da lua nova. Um detalhe que pode colaborar para as ações de controle. Depois dessa pesquisa, depois desse tempo, a gente vai saber se teve algum efeito ou não. A gente acha que pode ser que sim ou que não. Nós queremos utilizar isso em residências em Goiânia, que tem uma certa complexidade na captura e mesmo na orientação de escorpiões de dia. Que depois de algumas vezes que a gente vai nessa residência e às vezes tem dado uma resolutividade, que a gente possa voltar à noite e fazer um trabalho à noite para ver se captura ou não. Lá estão eles, brilhantes com a lanterna. Seu Armando recolhe cada um com muito cuidado e precisão na pinça. Um trabalho importante devido ao risco que esses bichos representam à saúde. Na ponta da cauda, há uma grande quantidade de veneno. Em crianças pequenas e idosos, uma picada pode ser grave ou até fatal. A primeira coisa que a gente sempre recomenda é uma limpeza no local, na residência, onde tem tulhos, tem tijolos, tem madeira. A gente pede sempre para a residência, no local que tem uma tampa de esgoto, que possa estar com fechamento inadequado, para que feche, para não deixar nenhuma abertura. Uma segunda coisa que a gente sempre recomenda, principalmente dentro da residência, são aqueles ralos que costumam ser abertos. São de residência, mas que são abertos. Mas existem aqueles ralos que fecham. Então, onde esses ralos que não possam fechar, que as pessoas troquem esse ralo.